Peraí! O p... do mosquito no meu olho, cara! O cara tá derrubando pra entrevistar, velho! Mosquito no olho é sacanagem, vamo lá! Peraí! O p... do mosquito no meu olho, cara! Peraí! O p... do mosquito no meu olho, cara! Peraí! Oh, p... do mosquito no meu olho, cara! Eu sou a música Que pintou Pra lhe abusar Mosquito no olho é sacanagem, vamo lá Eu sou a música